O caso aconteceu durante o 36º desfile de bois, que foi realizado em Campestre no último domingo. Um homem e uma mulher ficaram feridos, depois que um boi escapou de uma canga, peça de madeira que atrela o animal a uma carroça. Ambas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o pronto atendimento municipal de Campestre. O homem foi liberado do hospital ainda no domingo e passa bem. Já a mulher precisou ser encaminhada em seguida para o hospital Alzira Velano, em Alfenas. Ela teve alta do setor neurológico e aguarda orientação ortopédica.